Pra jogar né, ó, gravando dentro do shopping Aí ó Nóis Agora vamos vir dentro do shopping Vamos lá os americanos pra gravar um vídeo Vai, vai Você foi tá baixei, né, pai? Isso que eu não baixei Vamos, vamos, vamos Só no vlog, mano Peraí Ó, parece que fica uma visão bonita gravar assim É, vai no shopping Não tem nada cheio aqui não, pai Tem nada, ó Vai querer sentar em qual? Vai querer avaliar Você come uma carne que vive na cor, mãe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas aí você vai comer isso Mas aí você vai comer isso tudo aí, vai Mas aí você vai comer isso tudo aí, viu? Pode ser Vai, 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 vai Vai, vai É isso aí galera Olha Não é isso aí